1, 5 e meia, terceiro de saber, 6 horas, telecursos, 7 horas, guia do trânsito, 8 horas, pronto atendimento, 8 e meia, live press, 9 horas, quintal da cultura, 11 horas, bob construtor, 11 e meia, arto, 11 e 45, cocoricão, meio dia, os caminhões dos aberturais, meio dia e meia, as aberturas de pigwigs, 1 hora, 7 monstrinhos, 1 e meia, cyber chase, 2 horas, dog, 12 e meia, quintal da cultura, 5 e 25, mate da cultura, a profécia dos sapos, 6 e 45, eu e os monstros, 7 e 15, zipe na rua, 7 e 25, deu pau lá na TV, 7 e meia, rebelde, 8 e meia, doctor wheel, 9 e 10, jornal da cultura, 10 horas, cartão verde, 11 horas, provocações, não, cartão verde, 10 e 45, sessão de terça, a filha do pastor, 10 e meia, cia sai, Miami, 1 e meia, programação, igreja universal do reino de Deus.